Vai fazer o jogo! Lá, vai, vai! Vai, vai, vai! Ouva, vai! Vamos lá! ta bom, Zé, Zé! Que a Gael, rapazão! Ta bom! Ta bom! Ta bom pra cá! Ta 4-4-6! Que a Gael tinha uns que fez ele matar o jogo! Foi pra Gael, que ia ganhar um pensamento aí, e batar o show! Foi pra Gael, que ia deixar vencer! Fiora, Gael, que ia ganhar um pensamento! Foi pra Gael se fuder! Fala, 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 Fala! Fala, 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 Fala! Fala, 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 Fala! Fala, Fala!